Feliz sábado para todos os nossos amigos da Escola do Pensar. Estamos aqui mais uma sexta-feira, 12 de maio de 2023, para falarmos de um assunto bíblico. O assunto de hoje, por que duvidar? A nossa base bíblica está em Mateus 14, de 22 até o 33, mas é necessário fazer antes um contexto. Mas vamos orar. Eterno Pai, muito obrigado e estamos pelos Teus cuidados. Obrigado pela vida e pela saúde. Perdoa os nossos pecados. Tu sabes que somos frágeis, pecadores, mas que recorremos a Ti para que o Senhor tome conta de nós e que impeça de nós fazermos aquilo que não é do Vosso agrado. Nós nos entregamos inteiramente em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Como já dissemos, por que duvidar? Quando Jesus falou em Mateus 14, do 22 até o 33, ele conta a história, ali o Mateus conta a história da Pedro andando sobre as águas. Naqueles dias não foram fáceis. No dia anterior, Jesus havia tido um dia estafante. Foi quando ele multiplicou a primeira vez os pães e peixes e ali apenas com pouca coisa ele alimentou milhares de pessoas. Pelo menos só homens, 5 mil, fora crianças e mulheres. Era um dia cansativo e ao final da tarde ele pediu aos discípulos que fossem ao mar. Entrassem no mar da Galiléia, eles podiam ir à frente. Ele ficava para descansar um pouco. E o que aconteceu é que na quarta vigília da noite, que é lá depois das 3 da manhã para nós, houve algo lá dentro do mar que eles ficaram surpreendidos. É isso que nós vamos ler aqui no Evangelho de Mateus. Começando aqui pelo verso 22, Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar para diante dele, para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Aquela multidão que estava com fome e ele alimentou e ele curou, mas ele disse, vão ir à frente, entrem no barco e vão para o outro lado. No 23 diz assim, E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo à tarde, lá estava ele só. Isso aqui já nos chama a atenção que Jesus diariamente, ele tirava alguma hora, pelo menos, ou algumas horas para orar ao Pai. E infelizmente nós não fazemos isto. A gente quer dizer, Senhor, tudo bem, fica comigo, mas nós não temos o tempo de orar como Jesus orava. E porque Jesus venceu de uma maneira extraordinária, ele dependia do Pai permanentemente, ele como filho de Deus, Deus, mas ele foi submisso porque ele veio como homem salvar, ou dar a redenção aos pecadores. Continuando ainda no 24 diz assim, Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram, é um fantasma. Interessante que aqueles apóstolos, eles mesmo estando com Jesus, sabendo e conhecendo a respeito da realidade da vida, eles ainda acreditavam em fantasma. Fantasma que nós também temos. Nós acreditamos em coisas que não existem. E se existem, não é para darmos importância. O inimigo, ele pode causar fantasmas na nossa vida, e ele causa muitos fantasmas, mas nós devemos ser firmes e confiando em Jesus, mirando em Jesus, para que os fantasmas da vida desapareçam, e nós possamos caminhar livres para o caminho da eternidade. Mas Jesus imediatamente lhe disse, Tenho bom ânimo, sou eu, não temas. Mas, há poucos dias, alguém disse que o que aconteceu no passado não se aplica aos dias de hoje. Aplica sim. Nós não devemos temer. É Jesus quem diz, sou eu. Respondendo-lhe, Pedro disse, Senhor, se és tu, manda que eu vá contigo sobre as águas. E Jesus disse o quê? Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Que maravilha, né? Um homem, um ser humano, debaixo da lei da gravidade, e agora ele, olhando para Jesus, ele vence até a força da gravidade. E reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, Salva-me, Senhor! Aqui para nós, parece que Pedro foi fraco. Pedro foi fraco ou nós somos fracos? Quantas vezes a gente olhamos para nós mesmos e depois a gente passa por momentos difíceis, aí clama pelo Senhor. Melhor é que ele atende. Jesus está disposto a atender quando a gente mais precisa. Que pena que alguns desesperam-se e param de crer, ou alguns até pensam em perder a vida, mas se nós continuarmos pedindo socorro a Jesus, ele vem nos socorrer. Porque ele veio para isso, ele veio para ser o nosso socorro. Prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, Homem de pequenina fé, por que duvidastes? Eu escuto Jesus também perguntando para mim, por que duvidastes? E a gente fica confuso, muitas vezes com vergonha, arrependido, um arrependimento que depois voltamos a cair, mas o importante é que, lembrado que o apóstolo João disse, se nós pecássemos, devíamos pedir ao advogado, que é Jesus Cristo justo, que ele está disposto a defender, para nos tirar das garras do inimigo. Jesus é a nossa defesa, é a nossa fortaleza, é bem socorro na hora de necessidade. Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo, Verdadeiramente, és o Filho de Deus. Que bom quando a gente reconhece, verdadeiramente, que Jesus é o Filho de Deus. Prezados amigos, prezados irmãos, o que eu quero dizer para vocês, nesta lição, é que verdadeiramente Jesus é Deus, e Ele nos socorre, num momento de muita angústia. Nós todos os dias passamos por momentos difíceis, e muitas vezes problemas, que nós mesmos criamos. Aliás, não é que muitas vezes, não todas as vezes, nós criamos os problemas, e depois eles nos atormentam, e nós devemos então pedir socorro. E Ele está disposto a isso? O bom seria se nós tivéssemos aquele conselho da semana passada, vai e não pegues mais. Mas se pecarmos, temos Jesus Cristo, o justo juiz, o justo advogado, para nos socorrer. Que nesta semana, que vai se iniciar, que neste sábado, que nós vamos ter para orar, bendizer e adorar o Deus maravilhoso, esse Deus que está disposto a nos tirar das tormentas da vida. Amigos, experimenta isto, experimenta, e eu digo também para mim, experimente eu, também, ficar nas mãos de Jesus, para que Ele possa ter a oportunidade, de nos socorrer, nas horas mais difíceis da nossa vida. O mundo caminha, cada vez, para dias piores. São Paulo diz que o mundo envelhece, piorando. Isso é verdade. Mas nós temos um livramento certo quando as dificuldades da vida, quando as tormentas da vida vêm para nós. Nós devemos crer nesse Jesus, levantar as mãos para Ele e dizer, socorre-me, Senhor. Com certeza, nós vamos ter esse auxílio do Senhor Jesus. Muito obrigado pela atenção e peço que vocês escutem, repassem para alguém e deem um pequeno sinal, dizendo, gostei, não gostei, eu fico muito agradecido por isso. Vamos orar. Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos Teus cuidados. Obrigado, Pai Santo, porque o Senhor nos socorre quando nós mais precisamos. Toma-nos em Tuas mãos para que possamos, então, sermos livres de todos os males. Livra-nos do pecado. Tu ensinaste no Pai Nosso a pedir socorro quando estivéssemos querendo pecar. livra-nos do mal porque Teu é o reino, o poder e a glória. Pai Santo, nós cremos nisto e precisamos do Teu auxílio. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Um feliz estado para todos vocês. Amém. Amém. Amém.